Tudo bem, gente? Hoje é dia 26 de outubro e eu vim gravar o vídeo com os presentes do José, tá? Mas antes eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, gente. Eu gravo vídeos caseiros, tá? Tipo, do meu dia a dia. Eu comecei a gravar vídeos de brechó, sim, tá? Mas, tipo assim, não quer dizer que eu vou gravar vídeo só de brechó, tá? Tipo, eu vou gravar vídeo, tipo, de outras coisas também que eu quiser, tá bom? Muita gente começou vendo os vídeos de brechó e acha que eu ia gravar vídeos só de brechó. Só que não. Eu comecei a comprar roupas em brechó vendo vídeos, tá? Então eu achei interessante eu mostrar pra vocês também, pra quem não tem preconceito, tá? Mas eu também posso gravar outros vídeos, tá? Quem gosta de vídeos de brechó, assiste. Quem não gosta, tipo, espera o próximo que eu gravar, entendeu? Tipo assim... E outra coisa também. Tem muitos vídeos aí que eu falei que eu estava na regressão capilar, certo? Então, tipo assim, tudo bem. Eu não aguentei, não aguento mais ficar na regressão capilar. Eu achei bonitinho? Sim, achei. Mas, tipo assim... Eu cansei, entendeu? Eu quero alisar o meu cabelo de novo, tá? E... Como é que fala? Eu usei meu cabelo muito tempo, liso. Usei meu cabelo muito tempo enrolado. Voltei pro enrolar de novo. E vou voltar pro liso de novo, tá? E quem gosta de vídeos, tipo, dos meus vídeos caseiros, continua assistindo. Quem não gosta, tipo, procura o outro que tenha mega produção, o que é que seja, entendeu? Tipo assim, eu gravo com a câmera do meu celular, tá? Então, tipo... É... Não precisa ficar... Ai, você precisa mudar de visual. Ai, que não sei o quê. Gente, quem gosta dos meus vídeos vai gostar, tipo, por mim. Não pela roupa de marca que eu tô usando, não pelo batom que eu estou usando, ou pelo meu cabelo liso que eu tenho, entendeu? Então, tipo assim, vocês que gostam dos meus vídeos caseiros, tipo, continua assistindo, tá? Deixa aí nos comentários se vocês gostam, tá bom? E, tipo assim, o meu cabelo é enrolado. Eu vou alisar? Vou sim. Eu apareço em vídeos com cabelo enrolado? Sim. Mas eu deixei em muitos vídeos que eu estava na regressão do, tipo, capilar. Eu estava com o meu cabelo enrolado. Tá bom? Então, quem gosta dos meus vídeos caseiros, continua assistindo e seja muito bem-vindo. Tá bom? Chega de mais delongas, chega de enrolação e vamos pro que interessa. Pra começar, gente, o primeiro presente do José foi esse daqui, tá? É uma corzinha que ele monta. Aqui, ó. É muito bom pra ele, tipo, ensinar tanto as cores, tipo, com o tamanho, tipo, do maior para o menor, tá? Aí, outra... Outro que ele ganhou também foi esse kit aqui, ó. Shampoo e condicionador do Homem-Aranha. Ele ganhou esse telefone também, gente. Ele toca a musiquinha. O telefone não está no gancho, tá, gente? O telefone está ali. Porque meu filho está terrível. Ele toca a musiquinha. Aí, ele tem essas pecinhas aqui, gente, que no dia da festa, não sei o que aconteceu, só tem duas pecinhas aqui. Eu tenho que procurar os outros brinquedos pra ver onde que tá, tá? Aí, acho que é muita. Aí, ele ganhou esse short aqui, ó. Tá? Gente, eu vou mostrar separado aqui, porque, tipo, como tá tudo numa sacolinha, eu não sei o que é conjunto, o que é que não é. Eu vou saber quando eu lavar, que aí eu vou saber. Tipo, olhar as etiquetas, tudo, tá? O shortinho aqui. Eu acho que ele ganhou dois shorts iguais, gente. Tem esse daqui, ó. Esse daqui eu sei que é um pijama, gente. Esse daqui eu sei que é um pijaminha, foi a madrinha dele que deu. Madrinha e prima. E esse dragãozinho, é dinossauro. Esse dinossauro, ele brilha no escuro, gente. É, a madrinha dele falou. Ele vai adorar a cheira, ele vai ficar olhando tudo. Short aqui, ó. Bem caro do verão mesmo, ó. Hum. Vamos ver mais esse aqui, ó. Ele veio a sandalinha aqui também, gente. Homem-Aranha também. Naquele pezinho pequenininho, gente. Vai demorar muito, porque tem um pezinho bem pequenininho e seco. E essa caneta aqui também. Tá bom. Na lisa também. E essa daqui também. É grande, gente, mas... Eu guardo, tá? O conjunto que ele tava... Que ele tava no aniversário dele, é do ano passado. Ano passado. Hoje é esse ano. Eu guardo. Essa aqui, ó. Tá bom. Que eu vi aqui. Tem desenho atrás também. Alguém quer comprar gás? Aqui na minha rua, gente. O que mais passa é carro de gás, de ovo. E... Tem mais coisas. Tô com a mão aí. Colo aqui, ó. Olha aí. O primo dele. Da madrinha. Da minha filha que deu. E aí, ó. Mais canadinha. Mais canadinha. Esse short aqui, ó E o cook Aqui Também é quase igual àquele Eu acho que tem uns três quase iguais Essa aqui também, ó Eu não lavei ainda, gente, tá? Não lavei porque eu ia gravar o vídeo Eu não lavei Mais um aqui, ó Falei que ele tinha ganhado dois shorts iguais Vou gravar o ó Vou gravar o ó Vou gravar o ó essa daqui é de manga comprida acho tão bonitinha eles colocam um tênis uma calça jeans fica muito fofo outra igual também tá gente, só muda a cor aqui, essa aqui é das tartarugas ninja e atrás também não é igual mas tem desenho essa daqui foi o meu sogro que deu os dois, eles começam a ganhar antes da festa o pessoal já vem trazer antes da festa, que as vezes não vem as vezes a ansiedade já vem trazer essa daqui foi a minha vizinha que deu bem antes da festa, gente uma semana antes da festa ela já deu ela sempre faz isso os dois essa daqui foi a minha sogra minha vovó aqui deu pra mim e por último, gente, minha neném também ganha presente nos aniversários se é aniversário dela as pessoas que trazem pra ele pra ela, traz pra ele e quando é aniversário dele, traz pra ela também entendeu? ela tá toda a toda depois eu vou gravar pro canal dela também, gente, mostrando os presentinhos dela vou começar a deixar aí na descrição do vídeo tanto dela quanto dele as travessuras que o José faz em casa quem acha que o José, tipo, não anda essas coisas assim é quietinho né? não, tá? aquela pessoa aí ali quando começa a andar a gente, vocês não tem ideia aquilo ali vai ser um furacão porque ele não anda ele se arrasa igual uma minhotinha mas ele vai pra onde ele não passa a vontade que ele quer fazer as coisas não passa a vontade não, tá? ele faz mesmo igual a qualquer qualquer criança, tá? começar a gravar e jogar aí nos vídeos dele que vocês vêm é bem bom o tecido dela é bem grossão ficou toda a toda essa daqui foi a madrinha dela que deu ó ele tem essas bolinhas aqui, ó então é isso, gente foram esses presentes do José espero que vocês tenham gostado quem tava aí ansioso esperando pelos presentes do José tá? ele ganhou bastante roupa eu até prefiro por um lado tá? tipo, as pessoas que dão tipo minha amiga tipo primas as coisas eles sempre dão presentes tipo assim carrinhos que ajudem ele a desenvolver eu também gosto desse tipo de presente tá? eu gosto muito mesmo pra ensinar ele e é isso gente, tá? vocês não me levem a mal tipo que eu falei no começo do vídeo tá? é porque tipo assim é sem ninguém ficar falando assim ai você podia mudar de visual gente eu gosto de ser assim igual hoje meu cabelo aqui está lavado só com shampoo por quê? porque saindo daqui eu vou descer lá pro salão e vou escovar meu cabelo escovar não vou passar progressiva nele, tá? então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo quem não é inscrito no vídeo se inscreve quem gostou não esquece do likezinho aí tá bom? então fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau